A reestruturação do MT Saúde está na lista de prioridades da Assembleia Legislativa quando retomar os trabalhos após o recesso parlamentar. A afirmação é do deputado estadual Emanuel Pinheiro. Ele é relator da CPI do MT Saúde na Assembleia. Entre as emendas ligadas ao projeto inicial de reestruturação, está o percentual que será destinado ao governo do Estado e aos usuários do plano. O projeto que trata da reestruturação do MT Saúde deveria ter sido votado no final do ano passado pela Assembleia Legislativa. Agora, a matéria deve entrar em pauta já nas primeiras sessões de 2014. Segundo o relator da CPI do MT Saúde, deputado Emanuel Pinheiro, não houve tempo hábil para discutir melhor a matéria. Não houve um debate maior com a Assembleia, entre os deputados. Precisa haver uma discussão maior com o Fórum Sindical. E alguns deputados, uma boa parte dos colegas parlamentares, entenderam que era importante discutir melhor essa matéria. E eu acabei concordando naquele momento, porque essa matéria diz respeito ao futuro do servidor. O projeto original, elaborado por uma comissão formada por representantes do governo, Assembleia e de servidores estaduais, recebeu 45 emendas. Entre elas, a que trata da receita do plano de saúde. 70% dos gastos devem ser bancados pelos usuários e 30% pelo governo estadual. Atualmente, é o inverso. Se tirar o governo estadual do plano, como é a proposta original do governo, nós estamos privatizando o MT Saúde. Nós estamos concorrendo com os planos privados. E não é essa a natureza do MT Saúde, não é essa a natureza do plano, que é uma natureza social, de inclusão social. Então, na minha proposta, eu garanto, na minha emenda, eu garanto, no mínimo, 30% do custo operacional mensal com o dinheiro público do Tesouro Estadual. Hoje, a cobrança, a cobrança hoje é por faixa salarial. Faixa salarial, ele faz com que o plano não se torne sustentável. Nós estamos propondo que a cobrança seja por faixa etária, chegando ao máximo a R$ 323,00. Nesta condição, o plano se torna saudável. Criado na gestão do ex-governador, hoje senador Blairo Maggi, o MT Saúde chegou a atender mais de 55 mil servidores. Por supostas irregularidades, quase foi extinto pelo atual governo. O Tribunal de Contas do Estado também entrou no caso e fez apontamentos de irregularidades sobre remessas de recursos públicos do Estado para a manutenção do sistema. O MT Saúde também foi alvo de CPI na Assembleia. Hoje, o plano conta apenas com 10 mil titulares e 20 mil dependentes que sofrem por falta de atendimento em diversas especialidades, como neurologia, ginecologia, ortopedia, entre outras. A aprovação do projeto na Assembleia Legislativa é a última chance de salvar o MT Saúde. Precisamos gerir bem, com responsabilidade e com equilíbrio o OMT Saúde, que é um patrimônio do servidor público. Então, dessa forma, tomando essas medidas, não tirando o Estado, não tirando o aporte do Tesouro Estadual, garantindo uma boa gestão e garantindo a natureza social e familiar do plano, pode ter certeza que o MT Saúde vai se interiorizar por todos os municípios de Mato Grosso. Onde nós sugerimos que 70% dos cargos a serem ocupados sejam ocupados por usuários do MT Saúde, o Conselho Deliberativo, maioria de usuários do MT Saúde e o Conselho Fiscal também.